Fala galera, direto do Lumenfield, imagens ao vivo na tela da EA Sports. Hoje tem bola rolando, vamos nessa com você, que seja um grande jogo. E aí, beleza? Eu sou o JuMS e hoje vamos para mais um grande jogo de Jogos Olímpicos de Verão Paris 2024. Então, deixa rolar. Vamos ter uma grande partida que assim seja. É a seleção feminina dos Estados Unidos contra a seleção feminina alemã. Eu espero um jogo aberto, com os dois times jogando em direção ao gol. Nada de retranca. Ela carrega o ataque, ganha campo. Pra fora! Sem ângulo, a bola passa perto, Caio. E assustou. Eu imagino que ninguém esperava uma finalização daquele lugar. Pode vir ataque perigoso por aí. Ela tá no mano a mano. Golaço! De cavadinha! Joga a luva, goleirona! Tá aí o replay, passou como quis pela marcação. Aí rolou uma finalização por cobertura, que veio numa cavadinha de categoria pra dentro do gol. 1 a 0! Vai recomeçar o jogo! Tem companheira, pode até tocar. Ela defende. Tranquila! O ataque vai descendo, vai ganhando o campo. Cortou pra dentro. POP! Fecha a porta! Bateu, bola viaja pra área. Saiu decidido no escanteio, fica com a bola no chão. Ela recupera a bola no campo defensivo. Que lance! É pra fazer! Defesa! Incrível! Que chance! Pega a goleira, Caio! Ela é muito boa a goleira, Vilani. Apesar da finalização de muito perto, ela tava atenta. Carrega! Procura uma opção! Mandou pra trás, vem perigo! Gol! Pra ampliar o placar, elas pulam à frente com 2 de vantagem. EA Sports informa, 2 a 0 no placar. Lavelle. Davidson. Hodman. Morgan com ela. Livre! Leve! Solta! Ela conduz pro ataque. O ataque vinha no perigo. Perdeu! É da defesa! Toma! Toma a bola! Numa boa! Vai descendo! Vem o contra-ataque! Sobra espaço para o contra-ataque! A torcida grita! Dá pra chutar! Que defesaça da goleira! É! Pra quem achava que ia passar batido, olha só! Veio o cartão amarelo. E tem cruzamento pra trás! Salva a defesa! Que momento! Ela vem pra batida do pescanteio. Nas mãos da goleira. Sem perigo, Caio. Fácil pra goleira. Faltou força e direção nessa cabeçada. Posse de bola perdida por ela. Laveli. Rodman. Na bola. Jogo limpo, sem falta. Zonet! Faz a defesa! Tem sobra! Gol! Vai virando goleada! Três gols de vantagem! Elas não perdoam! Jogo de um time só antes do intervalo. O chocolate tá desenhado! Deixa a marcação pra trás. Que espetáculo! Cruzamento direto nas mãos da goleirona. Boa leitura do lance! Corta bem com o passe! Lavelli. Emily Sonnet. Horan. Sonnet. Bola batida direto! Pega a goleira! Usa toda a envergadura pra defesa! Ela foi bem, Vilani. Não era tão difícil. Mas mostrou que tá atenta. Movimentação na beira do campo. Substituição. Quem entra? Quem sai? Tá aí. O apito final e encerrando a primeira etapa. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Aqui no Lumenfield. Bola rolando. Do segundo tempo. Descruzamento pra segunda trave. Gol! E isso é gol contra. Tá aí a repetição do golaço! Só que não, Caio. É um erro que tem que acabar aqui, Guga. Já era. Não pode ficar remoendo a falha. Bola perdida! Horan. Toque pra Lavelhe. E ela vai descendo pro ataque. Olha só! Dá pra ouvir que a torcida não gostou da decisão da arbitragem, Vilani. Tão revoltados. Posse de bola perdida. Morgan. Brando. Nossa senhora! Que tiro foi esse? Subiu demais. Sim. Prestando o ataque. Tá marcada. Magu. Gol! Magu! É o nome dela! É o nome dela! É o nome dela! É o nome dela! O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. A bola sai pela linha de fundo. É escanteio. Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. bate, manda pra área. Ela joga a sério, afasta o perigo. Aqui tem goleira! Boa defesa! É chance atrás de chance. Um ataque atrás do outro. Como os números na tela estão mostrando, Vilani. Se o time não tirar o pé, pode ampliar e construir um placar ainda mais elástico. Caio Ribeiro tá gostando do que vê. E pra não se acomodar, vão pro ataque de novo. Passe interceptado. Leu bem. Lindsey Ho'Bran. Sophie Smith. Avança bem, ganha campo. Deram uma bobeada, perdem a bola no ataque. Marcação forte. Não pagou pra ver, fez o recuo. Aniomi. Tem espaço pela lateral. Faz o corte pra dentro. Defesa! Saqueima a roupa da goleira! Que tempo de reação, Caio! Ela pega muito, Vilani. E com essa defesa, dá pra equipe respirar um pouco. Bola com outro time. Dá pra partir da lateral. Mandou longo, segunda trave. A bola vem muito fechada. Fácil para a goleira. Mandou pra Schuller. Dalman. Ela se livra da bola. Afasta o perigo. Ela desperdiça a posse. E quero ver. Atenção. Pode vir o contra-ataque. Opa! Carrinho pesado é falta. Que entrada foi essa? Essa. 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 Tentativa de lançamento forte demais. Fácil defesa. Dalman. Dalman com ela. Passe pra Magu. Vem agora. Pra fora. Ela mandou uma bomba. Quase entra. Ela tava na cara da goleira. Era só tirar. Mas preferiu dar uma pancada. E acabou perdendo. Swanson. Ela carrega o ataque. Ganha campo. que defesa. 44 minutos. Vai subir a placa de acréscimos. Não paga pra ver. Ela tira dali. Acabou. Apintou a arbitragem pela última vez. O resultado já diz tudo. O time falhou em fechar os espaços. E acabou sofrendo uma derrota dura.